Se você tá na dúvida, porque você tem visto muito edredom sendo vendido por aí, tem edredom tão barato, tão barato, mas eu vou te falar, olha, edredom, lençol e companhia é o melhor edredom porque, vem aqui ver, dupla face. O que é dupla face? Dupla face não é uma cor de um lado, uma cor do outro, é coordenar a estampa, você tá vendo? Isso é coordenado, bota o pé de cobre, os únicos que faz tudo coordenado, o quarto todo é coordenado, como você tá vendo esse. A manta que ele usa é grossíssima, é de primeira qualidade, o tecido, a estampa é manual e você tem um quarto assim, olha, completo, até a capinha do abajur ele pensa pra você, você entendeu? Uma quarta de sangue, agora pra você levar tudo isso, você pode levar os sete coordenados, que são 14 peças, então tem o edredom dupla face, como esse aqui de casal, em qualquer estampa que você quiser. Um jogo de lençol casal duplo de quatro peças, duas fronhas decorativas em matelassé, duas almofadas a escolher, um jogo de banho de cinco peças e você ganha dois travesseiros fora que esporte como esse, que é um travesseiro delicioso. São 16 peças por cinco parcelas de R$ 59,00. Aumentou o tiquitinho? Aumentou, eu falei pra você que ia aumentar, mas gente, o que aumentou? Aumentou assim, não é nada o preço, vai por aí no inverno que você vai ver o preço que vai ficar. E a grande novidade é o travesseiro King, que é essa maravilha aqui, gente, olha que delícia. Só o Vota Feticófio podia bolar um negócio desse. Tem fronha aqui pra ele, tá? Pra você ter ideia, sabe quanto ele sai? Quatro parcelas de R$ 6,80 e você vai ter um travesseiro divino, aquele que você sempre sonhou, né? Sabe como é? Sonhar aquele, ah, se tiver um travesseiro desse tamanho, tá aqui no edredom, lençol e companhia pra você. Nesse domingo, aliás, nesse domingo não, nessa semana ele vai fazer quatro vezes sem acréscimo ou 20% de desconto à vista. E só nessa semana ele vai dividir pra você o preço à vista em duas vezes, ato mais 30 dias, tá bom? Nesse domingo, Avenida Ibirapuera 3366, nesse domingo, dia 9 de abril, das 10 às 18, Rua dos Pinheiros, 607, durante a semana, Avenida Rob Feitoni Jr., no 51, durante a semana também, até sábado só, não vai perder, porque em quatro vezes sem acréscimo, gente, não dá. E doidão nessa companhia, talvez só você ainda não tenha um quarto lindo como esse, tá aqui esperando você.